O Deus, saciá-nos pelo dom que nos salva e ploramos, Senhor, a Vossa misericórdia, a fim de que, pelo mesmo sangramento que nos dás, o alimento neste mundo, nos deves a participar da vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Cheio de graça, Senhor, bem-vindo o Senhor, bendita as suas vozes e as suas bênçãos, bendita o fruto do vosso bem, Jesus, Santa Mãe. Amém, Mãe de Deus. Rogai que nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, esteja com os. Ele está no meio de nós. Se intercessando a nossa senhora, nas nossas doenças, descessa-nos a bênção de Deus, Senhor, o poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo, descessa-nos a bênção. Amém.